Estamos ouvindo este eco de aleluia Este barulhão de glória a Deus Quando aqui na terra se é vinda Ainda continua lá no céu Eu conheço muita gente que são como os fariseus Que não gostam de aleluia e proíbe a glória a Deus Onde os tais vão se esconder quando o Cristo Estamos ouvindo este eco de aleluia Este barulhão de glória a Deus Quando aqui na terra se é vinda Ainda continua lá no céu E por isso meus irmãos buscai o poder de Deus Não olhes para o mundo nem esconde os fariseus Vai glória e aleluia Jesus já vem aí Este fogo barulhento vai subir Vamos lá Vamos lá Este barulhão de glória a Deus Quando aqui na terra se é vinda Ainda continua lá no céu No cenário No cenário No cenário clorando estava Uns falavam a língua estranha Outros já professavam E os fariseus diziam E os fariseus diziam Este dia o Espírito Santo nos foi lá Estamos ouvindo Estamos ouvindo este eco de aleluia Quando aqui na terra se é vinda Ainda continua lá no céu Amém Quem crê que vai continuar lá no céu Diga glória a Deus Se igreja